Olá, meninas e meninos! Chegando vídeo novo no canal. Esse é o nosso primeiro trabalho do ano. É uma garrafa, né? Trabalhei com vários tons de tinta e está aí no canal Passo a Passo. Vamos assistir pra aprender? Espero que vocês gostem. Olha só. Coloquei aqui uma bijuteria, né? Pra dar um tchan. E é bem facinho de fazer. Antes de tudo, eu passei um primer, duas demãos de primer, pra deixar bem branquinha. E usei vários tons de tinta. Assistem aí! Espero que gostem, curtem, compartilhem e ativem as notificações. Bora lá assistir o vídeo? Vamos? Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Estou eu aqui com papel crepom pra fazer uma técnica que eu encontrei, não é minha, nas minhas pesquisas pelo YouTube. Vou usar aqui o corante ocre, vou usar o amarelo e vou usar o vermelho e vou colocar tinta nanquim. Já passei aqui duas demãos de tinta, de primer, primer caseiro, tá? Estou gostando bastante de usar o primer caseiro. Então, vamos lá. Vou por aqui. Tá sempre uma agitada, né? Obrigada, né? Sempre pelo carinho de todo mundo que tem assistido nossos vídeos durante esse tempo aí. É assim mesmo que eu estou fazendo. Deposito aqui, ó, a nossa tinta. Sempre chacoalhando bem, tá? E agora vamos pôr a nossa tinta nanquim. Essa tinta é poderosa também, né? Onde ela pega, ela gruda. Agora que eu já aqui... Passei meu primer na minha garrafa, eu vou pôr aqui, no começo. E vou girando, 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 girando e girando. Retiro todo o meu papel com carinho. E vou pôr aqui, onde não pegou a nossa tinta. Só nesse pedaço aqui. É bem fácil, mas fica bem bonito. Deixa eu arrumar aqui. E vamos pôr aqui de novo. E vamos retirar. Olha aí como fica a nossa garrafa. Agora, eu vou passar a... Vou fazer assim, ó. Pra pegar bem a tinta. Aí você vai colocando, onde não pegou a tinta, você vai colocando papel. Olha só. E vai apertando, dando umas apertadinhas. Quanto mais manchado, mais bonito fica. Esse aqui é o papel manteiga. Você pode misturar a cor de tinta que você quiser, pra fazer esse trabalho. Aí, se por um acaso ficou um lugarzinho sem pegar, você põe de novo aqui no papel. Porque tem muita tinta aqui ainda, viu? Aqui está, meninas e meninos, nossa garrafa seca. Vou passar aqui agora uma goma laca com a purpurina ouro. Só pra dar um brilho. E depois nós vamos passar um verniz spray brilhante. Para darmos acabamento ao nosso trabalho e a nossa garrafa. Quero desejar a todos um feliz ano novo. E agradecer a todos e a todas que estiveram comigo nesse ano que acabou. Pedindo fé em Deus para que possamos ser melhores do que fomos ano passado. Ó, você vai dando batidinha assim, ó. Só batidinha. Dá um brilho bem bonito. Deixei a tampa do próprio vidro mesmo. Aqui está, meninas e meninos, nossa garrafa passada verniz brilhante. E eu passei, né, uma goma laca em color. Eu usei essa buchinha aqui, ó, gente. Ela é toda cheia de buraquinho, né, ó. Aí nós usamos essa daqui. Aí eu quero colocar um adorno nessa garrafa. Eu escolhi isso daqui, ó. Era um brilho em colar, que eu já não uso mais. E eu quero pôr aqui. Para dar um tchan na nossa garrafa. E é isso. Bem simples de fazer, bem fácil. Só tem que ter um pouquinho de paciência. Curte aí nossos vídeos, meninas e meninos. Se inscrevam no nosso canal. E ative aí o sininho para assim vocês ficarem sabendo cada vez mais de vídeo novo. E eu tenho visto, né, no meu canal que eu ainda tenho várias pessoas. 50% das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritos. Aí eu gostaria de pedir para cada um de vocês que curtem, que assistem meus vídeos, que gostem. Que se inscrevam no nosso canal. Assim vocês vão estar ajudando artesanato com carinho crescer. Gratidão por tudo, de coração. E que Deus abençoe esse novo ano que está chegando aí. Tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.